Olha isso, mano, putz, os caras já deixam aí que é pra impressionar mesmo né, é tenso, é isso aí, já estamos em Poços de Caldas E vamos continuar gravando um pouquinho Isso aí, estamos em Poços, Caldas de Poços Aí, fudeu hein, restaurante fechado cara Música Hum! Dá hora esse escape, hein? O shimuro é top! Eu filmei, hein? Eu filmei isso! Me aguardo! Olha a charretinha! Olha o cavalinho! O poço de calos é bonito, hein? Muito show, cara! Ixi, tá acabando a bateria! Vai parar de gravar já já! Olha isso aí! Toma a procura de um restaurante aí! Ah, até que enfim! Bar e restaurante e vilarejo! É! Partiu! Partiu hangar! Da hora! É isso aí, galera! Aí sim, Marcel! Aí sim, Afonso! Cueio, caramba! Só come mal! Não tá, é! Pãozinho aqui! Brunauta de regime! Tô! É! 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 Quê! 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 O negócio tá bom aqui! Bacana o restaurante! Bacana pra caramba! Não é limpo, você não engorda de ruim também Pra comer, bichinho é bom É isso aí galera, vamos fazer um tour rapidinho aí pelo ramo Peguei prato errado Prato de sobremesa Parabéns pra ele Ficológico Tchau, tchau. 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 Tchau.